Neste vídeo abordamos o comparativo entre a cota CDE e os demais subsídios que estão na conta de luz dos consumidores. Mas antes, é necessário explicar o que é a CDE. Criada em abril de 2002, a CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, é um fundo setorial que financia diversas políticas públicas por meio de subsídios concedidos nas tarifas de energia. A maior parte dos recursos que custeiam esses subsídios vem da própria tarifa de energia cobrada de todos os consumidores, com exceção dos beneficiados com a tarifa social. O restante vem de outras fontes de receitas, como multas aplicadas pela ANEL e pagamentos pelo uso de bem público, o BP. Entre as diferentes políticas públicas presentes na conta, destacamos os descontos tarifários, a conta de consumo de combustíveis, a tarifa social de energia elétrica, o programa Luz para Todos, entre outras despesas. Os beneficiários são consumidores com tarifa social, da classe rural, produtores que utilizam fontes renováveis, distribuidoras de pequeno porte, cooperativas de eletrificação e produtores de carvão mineral. Na tela comparativo Cota, CDE e Subsídios, podemos conhecer as empresas que mais cedem recursos para a conta de desenvolvimento energético e aquelas que mais recebem esses subsídios. É possível pesquisar por ano, região, estado e distribuidora acessando o menu à esquerda da tela. À direita da tela são apresentados os valores recebidos como subsídio por cada tipo de beneficiário, baixa renda, irrigação e outros. Para finalizar, a aba sobre o relatório apresenta algumas explicações conceituais sobre os critérios utilizados para estruturar o subsidiômetro, as fontes de dados utilizadas e as informações adicionais, como a participação por ano dos subsídios no orçamento da CDE. Para informações detalhadas e atualizadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do Subsidiômetro e navegue pela ferramenta. Fique informado, assista aos outros vídeos da série Subsidiômetro e saiba mais. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando.